Boku no Hero Academia, capítulo 210, que gancho! Eu já começo a falar desse capítulo, querendo ver o próximo, velho! O que é que aconteceu com o Deku no final do capítulo? Eu tô muito agoniado! Mas vamos falar sobre tudo! Relaxa aí! Teve ligaçãozinha do Gran Turino... Tá um suspense, galera! É o clímax desses embates entre a classe A e a classe B. Temos muito o que discutir sobre as quicks dos alunos da classe B, sobre o monoma... Certo? E, claro, sobre o One for All. Tudo isso pra vocês agora! Me segue no Instagram! Me segue lá no Twitter! É lá no Twitter que chegam os posts de perguntas pra vocês enviarem suas dúvidas sobre Boku no Hero Academia! E o de hoje já está no ar, viu? Vão lá aproveitar! O capítulo começa com o All Might recebendo a ligação do Gran Turino, mas ele dizendo... Eu tô ocupado, tô no meio de uma aula aqui... E o Gran Turino... Oh, mas deixa eu te falar um negócio! Chimurana não tinha me falado sobre um tal de vestígio aí... Eita, Gran Turino não quer nem saber que o All Might está lá avaliando os seus alunos através do monitor! Ele quer falar as coisas! Realmente, viu? Agora, eu não te falei antes que eu sou um veicaduco, né? Aí a gente esquece das coisas! Pois é, o Gran Turino está sem nil! Aí por isso, né? Que ele só disse agora... O All Might está conversando sobre aquilo bastante encafifado! Com caraminholas na cabeça! E aí começa o quinto embate! Já tinha começado, né? No capítulo passado, mas o Deku está lá no seu full count! E é muito bonitinho! Você vê a Uraraka, a Ashida e o Mineta! Lá todos pra trás, né? E o Deku mais na frente, assim, muito massa! O Deku se move que nem um macaco, velho! Eu gosto muito dessa movimentação dele! É uma mistura de movimentação de macacos numa árvore e também de felinos, né? Tipo, felinos de maior porte, tipo leão, leopardo, em terra! Eu gosto muito da movimentação do full count! E o Iida, ele constata uma coisa! Pô, a formação do Deku, ela está muito similar à do quarto embate! No caso, a formação do Bakugou! É, pois é, mas eles não têm a Jiro! Eles vão encontrar uma dificuldade muito grande em conseguir encontrar o inimigo e tal! E a Jiro até fica... E ela conclui que, pra o Deku vencer essa luta, ele vai ter que se esforçar muito mais do que o Bakugou! O Bakugou já olha assim, né? Porque se, tipo, o Deku vencer, é porque ele fez mais do que o próprio Bakugou! Mas é aquela coisa, né, velho? Tipo, o Deku, ele precisaria ganhar de 4x0 pra se emparelhar com o Bakugou! Eu acho que se o Deku ganha, mas perde, tipo, Mineta e Ashido, ele já não fez tanto quanto o Bakugou! Mas claro que, de qualquer jeito, o esforço é maior, né? Então, o Deku tá olhando lá pra galera e se movimentando! Vamos ver! Eu vou primeiro, né, tipo, na vanguarda, pra saber onde a galera tá e depois a gente começa a atacar! E aí que vem, né, um objeto flutuante, vem um galão aí, né, o Deku até fica olhando praquilo, só que ele escuta o grito da Uraraka! A menina grita de longe, velho! O Uraraka é massa demais essa página que o Deku faz assim e ele vê o Monoma e ele para! É legal a movimentação do personagem que o Correia aplica usando as linhas de força, né? Tipo, você vê o olhinho do Deku se movimentando, no terceiro quadrinho ele tá parado, ele focalizou o Monoma! E que momento, velho, olha, o Monoma, ele é um imbecil, eu odeio esse cara, velho! Porque, beleza, você tem que ter a postura de que o outro, a outra turma que você vai enfrentar são vilões! Essa é a postura que você tem que ter no meio dessa batalha aí, desses embates! Mas o Monoma, cada um se vê como um herói! E o Monoma claramente tá agindo como um vilão! Claro! O poder dele e o poder do Shinsou, que ele já pode ter copiado, tem a ver com o Lábia! Eu acredito que pra o Monoma tá agindo desse jeito, falando tanto, querendo provocar o Deku, é porque ele copiou o poder do Shinsou! O Monoma não é besta! O cara quer uma vitória avassaladora, então ele já quis pegar a Quirk mais apelona! E a gente vê, conhecendo as outras três Quicks, que a do Shinsou e a do Monoma são as mais apelonas mesmo! Quer dizer, a Twin Pact é muito boa! Mas a gente chega lá! Beleza! Quando o Monoma tava falando sobre... Será que foi a Uraraka realmente que gritou? Se foi ela, que cruel de você não voltar pra resgatá-los! Ou será que foi o Shinsou? E aí tu vai entregar a localização deles pra gente! Isso... Beleza! Eu concordei tranquilo com o Monoma falar isso, agora eu acho que ele passou dos limites quando ele fala, né, sobre o Bakugou, certo? Que o Bakugou é um cara que ele é o responsável por ter trazido a aposentadoria do All Might! Ele foi longe demais aí no papel dele! Eu acho que pra um embate, sabe, entre salas, ele foi longe demais! Eu queria saber a opinião de vocês! Ele deveria realmente usar todo o poder da lábia dele? Como é que os professores vão avaliar isso? Certo? Eu acho que se ele tá com o poder do Shinsou, se justifica! Mas foi cruel, galera! Porque isso daí não se refere só a esse momento do embate! O Deku vai levar essas palavras adiante! O Bakugou escutando aquilo também se afeta, né? Então, foi extra embate isso que o Monoma causou! Ele tá querendo provocar o Deku, mas ele termina criando emoções negativas nos seus companheiros, pô! Então, ele tem que ser mais prudente, sabe? E aí, quando o Deku vai dar o peteleco, você vê que o Deku não dá o braço a torcer! Ele não fala nada! Justamente porque ele não quer cair na lavagem cerebral do Shinsou e ele saca que o Monoma pode ter copiado a habilidade! Então, muito sagaz, o Deku vai se enchendo de fúria, mas ele não morde a isca e já vai preparando o peteleco! Então, sinto muito, Monoma, se tu tá com a habilidade do brainwashing, da lavagem cerebral, tu vai levar bonito aí! Porque o Deku é muito mais forte que você! E aí, vamos para alguns segundos antes! E essa parte que eu digo pra vocês visitarem o site do Oblu, que tá aí na descrição, que tá regado de notícias incríveis! Saiu a capa de mangá novo! Tem um monte de artigos e notícias interessantes! Então, vão lá, meus queridos! E aí, a gente vai pro grupo do Mineta, da Ashido e da Uraraka! O Mineta, ele tá levando suas bolinhas, né? Só que aí ele tá percebendo, né? Quem toca naquela bola pra ele poder sacar a posição da galera! Do inimigo, né? Eu acho que, tipo, tá muito claro a utilidade daquilo! Então, se eu fosse da Turma B, eu nem tocaria naquilo, sabe? Eu achei meio bizarro aí! E é tipo, o ácido da Ashido... Eu não sei de onde o Mineta tirou esse cordãozinho que tá ligando suas bolinhas! Porque, tipo, me pareceu muito coisa do Cero, sabe? E o Cero não tá aí! Então, ficou um pouco jogado! E a gente vê um monte de objetos voadores indo em direção deles, né? Tipo, a Ashido até cobre de ácido pra derreter os objetos e frear o impacto! E a gente vê que a Turma B tá bem articulada! Os objetos crescem aí, né? Pra cima deles! É uma outra Quick! É a Quick Size da Kodai! E eles tão muito em sintonia, né? A Uraraka, a Ashido e o Mineta, eles vão se perdendo! E a gente vê o Twin Impact também, né? Do Nirengeki! E as individualidades deles são bem explicadas pra gente! A Rei Koyanagi, já sabíamos o nome da individualidade dela, é a Poltergeist! Mas eu achei muito sem criatividade pro que a gente tava esperando! Beleza, eu tava aqui comprando uma ideia de que o Kool-Rei, ele poderia usar o bicho-papão de Harry Potter, que seria meio que uma cópia, mas ele poderia usar de uma outra maneira! Eu acho que essa habilidade, pelo nome dela, Poltergeist, pelo jeito da garota, ela poderia ser mais criativa do que levitar objetos! É um poder de telecinese! O nome da Quick poderia ser substituído facilmente de Poltergeist pra telecinese! Ela levanta objetos e ainda tem uma limitação, com o peso de uma pessoa, ou seja, ela levanta objetos com 70kg, 50kg, 80kg, eu acho que no máximo uns 150kg, eu acho que através do treinamento da sua Quick, aquele treinamento da exaustão que a gente vem batendo na tecla, ela pode aumentar esse peso e a quantidade de objetos, mas ainda assim é uma Quick bem básica, me decepcionou um pouco pra o que eu esperava, então aquela coisa, a expectativa tava lá em cima e o Kool-Rei não entregou tanto, referente à Quick da... Reiko Yanagi. A gente vê a Yui Kodai, ela tem a Quick de Size, que é bem parecida com aquele filler que tivemos no Festival... Festival não, o Teste de Licença Provisória de Herói Profissional, que os ninjas enfrentam o Todoroki, que eles vão lá aumentando as coisas, né? Então é uma Quick bem igual à dela, ela aumenta as coisas do tamanho do nada, então é um supetão, né? Um susto! Então vem um objeto bem pequenininho, tipo uma engrenagem, ela aumenta de tamanho, aquilo realmente faz você levar um susto e ainda mais, né? Tem um impacto! E por falar em impacto, a gente tem aí, né, o Niren Gek Shoda com a sua habilidade Twin Impact, que eu chamaria, se eu fosse o Kool-Rei, o autor da obra, de Second Impact. Por quê? A individualidade do Niren Gek consiste em, quando tem algum dano aplicado por um impacto, e geralmente danos são aplicados por impacto, né? Mas enfim, acho que sempre. Ele consegue duplicar, né? Ele faz um segundo impacto, certo? Com dano maior, bem maior que o primeiro. É um festival ali de impacto, então, certo? Pra quantidade de objetos trazidos aí pela Heiko e Anag. Mas por que eu chamaria de segundo impacto? Porque Twin Impact é meio errado, não é um impacto gêmeo. O impacto seguinte não vai ter o mesmo poder do primeiro, certo? Então, um gêmeo, né, que é tipo uma palavra pra você dizer que é igual, não cabe muito aí. Eu chamaria a quick dele de Second Impact. Acho que faz mais sentido. E, realmente, por mais que a quick do Niren Gek é a que me surpreendeu, ela é muito criativa e apelona. E usada em conjunto com as quicks da Yui Kodai e da Heiko e Anagi, poxa, isso daí foi uma estratégia incrível por parte deles. Será que foi o trio que pensou? Eles se reuniram com o Shinso e o Monoma previamente, pensaram isso, né? Pra se dividir e tal. Tipo, o Monoma vai agir com o Shinso na vanguarda, que nem o Deku foi. E na retaguarda ficam aí, né, esses trios. Então a gente vai ter esse embate. Eu acho que o Deku vai enfrentar o Shinso e o Monoma. E vai precisar de uma ambulância. E esses trios da classe A e B que ficaram na retaguarda vão se enfrentar. Agora, qual estratégia vocês acham que a Uraraka, a Shido e o Monoma vão bolar com as quicks deles contra essas aí? Porque, tipo, Heiko e Anagi com o Pottergeist levitando objetos. Os objetos crescendo de tamanho e tendo impactos maiores, né, se distribuindo, batendo na galera. Doideira, véi. E aí que vem a etapa final do capítulo que traz a maior agonia pra gente, galera. Era o Gran Torino começando com o Almighty, meu, essa luta. Ah, eu me lembro e tal, a Shimura Nana, na época que ela ganhou a quick do One for All, ela começou a falar, né, tipo, que ela teve os vestígios, ela teve uns sonhos estranhos. E ela me disse, escuta só, Gran Torino. Enquanto isso, enquanto o Gran Torino vai revelando o que a Shimura Nana falou, tá lá o Deku indo pra cima do Monoma, o Bakugou olhando aquilo. E acontece o que acontece no final do capítulo, mas enfim. Escuta só, Gran Torino. Eu tive um sonho muito estranho na noite passada. Tinha um homem todo envolto em sombras e tal. Ele tava na minha frente e ele olhou pra mim e disse, ainda não é a hora. Não ainda. E é nesse momento, com o Bakugou observando o All Might também, que vem uma sombra possuindo o Deku. Meu Deus, galera. Vamos lá, vamos teorizar o que é que é isso. Eu tô muito agoniado, já tô louco pra ler o 211. Tá pegando fogo agora o arco de embate entre as classes A e B. Então, vê só. A gente tava pensando que o Deku tava conversando com o portador, o primeiro portador do One for All. Certo? Mas saca a teoria. Eu acho que isso é o All for One. O Deku, ele, talvez por herança genética, como a galera pensou no último vídeo de respostas de Boku no Hero, ele sendo descendente do One for All, ele tem uma conexão automaticamente com o All for One. Porque aqueles dois eram irmãos, certo? São irmãos. E aí, o cara tem um vínculo tipo Valdemort e Harry Potter com o Deku, só que é maior. Ele não só entra na mente do Deku. Tipo, ele implantou aquelas memórias ali e agora tá, será que possuindo o Deku e a gente vai ver o modo Berserk? Ou isso daí é apenas uma evolução, um outro estágio do One for All. Mas pô, o All Might não passou por isso, senão o All Might não se assustaria. Tipo, será que aquele embate que a Shimura Nana morreu contra o All for One foi ele que controlou a mente dela pra tipo, ó, tipo o Valdemort controlou a mente de Harry pra pensar que o Sirius Black tava morrendo. Então ela foi pra lá, pra um palco de batalha já armado para o All for One, pra matar a Shimura Nana. Mas bom, ela teve os vestígios também. Isso é bem interessante da gente notar, certo? Algum parentesco com o Deku. Mas enfim, esse painel final com essa sombra envolvendo o Deku. Vocês acham que isso é um upgrade do One for All? Eu tô trocando os nomes aqui mentalmente. Por isso que eu tô demorando a dizer. É um upgrade do One for All? É um controle do All for One em cima do Deku por causa do One for All? Isso é bom ou é ruim? Eu tô em êxtase aqui, eu já tô louco pra ver as perguntas que vocês vão mandar lá no Twitter e claro, os comentários aqui no vídeo. Então opina, deixa teus comentários aí, beleza? Dá o like se tu gostou desse vídeo e dá o dislike se tu não gostou. Clica no sininho aí para sempre receber as notificações do All Blue e se inscreve caso tu esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e não seja inscrito ainda no canal. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando chegar vídeos novos de Boku no Hero, Academia. E analisamos o mangá toda sexta. Também toda semana tem vídeo de perguntas e respostas que sai na quarta-feira. Beleza? Fá, 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 chiquirote! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!